E estamos muito próximos do lançamento de Black Myth e o Kong, um dos jogos que eu estou mais aguardando esse ano para poder jogar. E antes de você adquirir o jogo no PC, você consegue já fazer um teste prévio para saber se o seu PC suporta isso. Você vai vir aqui na Steam, na loja da Steam, procurar pelo game. Eu vou deixar o link na descrição para facilitar por você. Vai vir até aqui embaixo e aqui vai ter a opção de você instalar o Benmark Tool, que é uma ferramenta que vai avaliar o seu PC e trazer as configurações que ele considera recomendado para rodar o jogo de forma satisfatória. Eu vou testar então junto com vocês nesse vídeo no meu PC e eu vou deixar as configurações do meu PC aqui na descrição caso você tenha interesse. Mas é um PC mediano, uma RTX 3060 e um Ryze 5 5500. Então, vamos iniciar. É bem simples o processo para você iniciar. Depois que você baixou, você vai vir aqui. Ele já vai estar, no meu caso aqui, a opção de usar agora. Eu vou clicar em usar agora, vou pressionar para jogar. Lembrando que esse é um teste, então ele não tem nenhuma interação. Ele só vai carregar as texturas do game para avaliar o seu PC. Vamos esperar carregar as coisas aqui e eu vou falar alguns outros detalhes que tem para você também testar com essa ferramenta. Bom, logo depois que você faz todas as recomendações, aceita todos os termos que eles pedem, você vai chegar no menu e aí você pode vir aqui em configuração. E eu super aconselho você vir aqui e a primeira coisa é usar aplicar configurações recomendadas. Ele vai avaliar já o seu PC e já vai fazer um preset. Se você olhar um pouco aqui para baixo, ele deixou o meu PC, que é uma RTX 3060, tudo no alto. Só que ele não fala exatamente como é que vai ser a performance do game. E agora nós vamos testar isso. Eu vou aplicar. Você pode também olhar algumas outras configurações, mas eu vou vir aqui e vir aqui na parte de benchmark e iniciar o teste. Vamos ver como o meu PC vai se comportar. Ele não é um PC muito caro e dependendo de como ele se comportar, pode ser que eu adquira o jogo para PC, se não eu vou focar mais ele no console mesmo, no caso do Playstation 5. Beleza, o jogo está rodando bem bonito e ele está rodando, como vocês podem ver aqui em cima, a 75 FPS. Para um PC dar essa configuração aqui eu estou achando bem satisfatório. Vamos ver se isso se mantém, se há alguma modificação mais aí na frente, dependendo das texturas que o game vai trazer. Inclusive o jogo está muito, muito bonito. Dá para ver aí pelas imagens. Ah, e um detalhe, a resolução está em 2K. Por causa do meu monitor, eu não fiz nenhum ajuste de resolução, não diminui a resolução. Já deu algumas quedas, você percebe que quando aumenta o número de elementos na tela, é normal, diminui um pouco aí os FPS. O meu foco nesse jogo é rodar ele em 60 FPS. Se ele rodar em 60 FPS em uma resolução alta, está mais do que satisfeito. Eu estou mais do que satisfeito com o meu PC. Vamos ver aqui. Eu não sei se vai ter em algum momento trechos de combate nesse benchmark para avaliar também. A gente não vai interagir, isso eu tenho certeza, mas eles poderiam colocar alguns combates e efeitos visuais, né? Como reflexo, partículas, que também poderia impactar na performance. O jogo está em uma média legal, é o que eu vejo aqui. Está bem interessante. Começou algumas partículas, isso aí também que eu comentei, mas ainda esperava um pouquinho mais. Um pouquinho mais de partícula para poder estressar um pouco mais o meu PC e a minha placa de vídeo. Ok, eu acho que esse é o fim do teste. É um teste até rápido. Ele trouxe aqui o máximo de 84 FPS. Eu vou... Tirei aí a minha câmera para ficar mais fácil para vocês verem. Temos aí 21 de FPS mínima, uma média de 71. Está ótimo. Para essa configuração aqui que vocês estão vendo, mais detalhes sobre a configuração vai estar aqui na descrição. Está uma beleza. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu e até a próxima. Fui. Fui.